Tem muita gente Que não percebe O quê? O quanto Deus tem a nos dar Quero ouvir vocês! Não acreditam em suas preces E estão sempre prontos a falhar Porque você não tenta ser feita A maneira que Deus quer Tenha coragem de dar na vida E tudo, tudo o que você tiver Quero ouvir vocês! Faça o teste Ele vai dar tudo novo pra você Mais uma vez! Faça o teste Ele vai dar tudo novo pra você Ele vai dar tudo novo pra você Saiba que o reino de Jesus Cristo Não é somente pra você Compartilhando de sua vida Você logo vai saber Comigo agora! Faça o teste Ele vai dar tudo novo pra você Tudo novo pra você Tudo novo pra você E muita gente Que não percebe O quanto Deus tem a nos dar Não acreditam em suas preces E estão sempre prontos a falhar Porque você não tenta ser Da maneira que Deus quer Tenha coragem de dar na vida E tudo, tudo o que você tiver Comigo Faça o teste Faça o teste Faça o teste agora 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 Faça o teste Faça o teste Largue o conta ministre A da bahia Oho Oooo 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 Faça o teste Largue o mundo agora Oho Ele vai dar tudo novo Só pra você theirs! Faça um teste lá que o mundo adora Ele vai dar tudo novo só pra você Vamos lá, gente! Canta comigo! Faça um teste lá que o mundo adora Ele vai dar tudo novo só pra você Faça um teste lá que o mundo adora Ele vai dar tudo novo só pra você Faça um teste Faça um teste Me larga o mundo adora Me arrui agora Tem que fazer um teste Ele vai dar tudo novo só pra você Faça um teste Faça um teste Me larga o mundo adora Me arrui agora Tem que fazer um teste Faça um teste Ele vai dar tudo novo só pra você Ele vai dar tudo novo só pra você Tem muita gente que não percebe Quanto Deus tem a nos dar Não acreditam em suas preces E estão sempre, sempre prontos na falha Porque você, 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 você não tenta ser Da maneira que Deus quer Tenha coragem de dar-lhe a vida E tudo, 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 tudo Que você tiver Leva, 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 ediyorum Ele vai dar tudo novo pra você, pra você, pra você Faça um teste, faça assim, que marque o mundo a recorrer Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do E quando menos perceber Ele vai dar tudo novo pra você, pra você, pra você, pra você Tudo novo Tudo, tudo novo Cristo vai dar tudo novo pra você Cristo vai dar tudo novo pra você Cristo vai Cristo vai dar tudo novo pra você Tudo, 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 tudo Na pôr, na pôr, na pôr, na pôr, na pôr... Você Tchau, tchau.